Item 28, Projeto de Decreto Legislativo 223, de 2015, 358, barra 2007, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto de convênio entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia para o estabelecimento de depósito franco no porto de Paranaguá, celebrado em Brasília, em 15 de agosto de 1990. Parecer favorável sobre o número 443, de 2015, da CRE, o relator senador Roberto Requião. Discussão do projeto. Não há oradores inscritos para discussão. Encerrada a discussão. Em votação, as senhoras e senhores senadores, que eu aprovo permaneço como se encontro. Aprovado, a matéria vai à promulgação.